Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça e expedidos pela 2ª Vara Cível de Vitória. A operação Nota Fantasma foi realizada pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Um dos objetivos da operação, segundo o delegado da Receita Federal, é combater a sonegação fiscal. A utilização dessas notas fiscais de empresas laranjas, dentro da área tributária, têm vários objetivos. Elas são utilizadas, comprovadamente, não equivalem a uma operação comercial, mas elas são utilizadas dentro da contabilidade de empresas para incremento de custos, apropriação indevida de crédito de CMS, de PIS e de COFINS. Segundo a Receita Federal, durante a investigação, foram identificadas 133 empresas que, juntas, emitiram mais de R$ 550 milhões em notas fiscais eletrônicas frias, entre os anos de 2017 e 2021. Essas empresas laranjas, elas movimentaram, emitiram notas fiscais nos últimos 5, 4 anos, no montante de R$ 550 milhões. São notas fiscais inidôneas, comprovadamente inidôneas, utilizadas por pessoas, por outras, pelo que eu chamo de reais beneficiários. Então, a gente estancou isso na operação em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Diante da necessidade de identificação dos reais beneficiários das operações, de acordo com o delegado, foi realizada uma ação de antecipação de provas. Que foram cumpridos dois mandatos de busca e apreensão, com a autorização de um avara cível federal. É uma ação de antecipação de prova. Com isso, a Receita Federal, junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela inova na Constituição, na identificação do real beneficiário dessa nota fiscal de empresa laranja. Hoje, a partir dessa prova, dessa coleta antecipada de prova, vai ser possível a constituição do crédito, a lavatura do alto de infração, no efetivo beneficiário da nota fiscal, aquele que se utilizou indevidamente de uma nota fiscal de uma empresa laranja. O Procurador Regional da Fazenda falou sobre os prejuízos da prática de atos que impliquem a sonegação fiscal para a sociedade. O cidadão comum é atingido por diversas formas. Na medida que há uma redução nos valores arrecadados pelo poder público, ele é atingido na redução de recursos destinados à execução de políticas públicas. E, na questão do consumidor, mais exatamente, é que uma empresa que consegue um preço artificial pela redução dos tributos devidos, ela se coloca numa posição majoritária no mercado em que ela atua, podendo excluir os demais concorrentes e, a partir daí, ela definir o preço, que geralmente, obviamente, vai ser um preço maior a todos os consumidores. De acordo com o Procurador, com o afastamento do sigilo bancário e do sigilo telemático, será possível identificar os crimes que podem levar até a prisão dos integrantes dessa organização. Toda essa documentação, a Receita Federal vai poder identificar os tributos devidos e cobrar de quem deve e também as repercussões cíveis e criminais que, eventualmente, surjam a partir da análise dessa documentação.